Tá chegando as ofertas e cupons de desconto da Centauro para o mês de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Descubra Promos. No vídeo de hoje, vou te mostrar as ofertas do Jaé Black na Centauro, com descontos que chegam em até 80% off e muitos outros cupons de desconto da Centauro. Se você não quer perder nenhuma promoção ou cupom de desconto, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Mas vamos às ofertas. A tão esperada época do ano já chegou, o Jaé Black dos parceiros tem descontos de até 70% off. Todos os dias tem ofertas pontos grandes descontos já chegaram por aqui. Vamos aproveitar. Melhores ofertas Nike, com até 60% off. Jaé Black, curadoria de tênis, camiseta, bermuda e mais. Descontão em fila com até 60% off. Seleção de produtos Nike por até R$ 79,99. Black da B2 Online, tênis a partir de R$ 125,90. Chuteira Umbro Orbit de R$ 159,90 por R$ 84,99. Camisas de time com descontos de até 60%. Para acabar com o estoque, produtos com até 65% off. Umbro a partir de R$ 54,90. Bicicletas Aro 29 a partir de R$ 879,00. E agora os cupons de desconto da Centauro, válidos para novembro de 2023. Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja, e alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Tênis infantil com 15% de desconto. Use o cupom PEZINHO15. Ganhe 15% off em produtos selecionados de basquete. Use o cupom BASQUETE15. Produtos para futebol com mais 15% de desconto. Use o cupom FUT15. Ganhe 15% de desconto em itens de vestuário selecionados. Use o cupom NOESTILO. Ganhe o melhor do Lifestyle. Grande marcas com mais 10% off. Use o cupom MAIS10. Ganhe 20% em relógios selecionados. Use o cupom RELÓGIO20. Chuteiras com mais 20% de desconto. Use o cupom SHUT20. Botas com mais 15% de desconto. Use o cupom B15. Tênis corrida feminino com menos R$ 150. Use o cupom MENOS150. Ganhe 15% off em tênis selecionados. Use o cupom MAIS15. Ganhe 20% off extra. Use o cupom LEVETUDO. Ganhe 20% off em VANS. Use o cupom VANS20. Se interessou por algum cupom? É só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons da Centauro que tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveita e deixe seu like e inscreva-se no canal, que sempre vamos trazer conteúdo para que você possa economizar. Obrigado por assistir, até a próxima!